Olá pessoal, meu nome é Cléria, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. No vídeo de hoje eu vou estar plantando um cacto samambaia nesse vaso aqui, que nada mais é que é uma garrafa de quiboa. Eu cortei essa garrafa de quiboa e cortei um outro vaso de produto, que é aquele produtozinho que chama bico de pato, né? Que coloca no... vem com desinfetante. Eu cortei esse bico aqui, cortei aqui e é só encaixar aqui, ó. Pronto, já formou um bico de pato. Não precisa de cola, não precisa de nada, é só cortar e encaixar. Aí eu vou estar plantando aqui o cacto samambaia. Vamos lá, mais um vídeo. Já coloquei o isopor no fundo, então eu vou colocar substrato. Esse aqui é o cacto samambaia. Quem gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilhe, dê seu like. Eu agradeço a todo mundo que estão compartilhando meus vídeos, que estão comentando. Os novos inscritos que estão chegando. Quem já se inscreveu no canal também, eu agradeço. Eu muito obrigada. Quem gostar do vídeo aí, por favor, se inscreve no canal para estar acompanhando as novidades. Terça e quinta tem vídeos novos. Sempre vai estar tendo vídeo de reciclagem, uma hora ou outra, vai estar tendo vídeo diferente aqui de reciclagem. Então, quem gostar, por favor, curte, compartilhe. Eu agradeço a todos que estão compartilhando. Meu muito obrigado. Os novos inscritos que estão chegando. Quem já se inscreveu no canal também. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.